Música Fala galera, beleza? Jouto bem, capinário, trazendo um vídeo novo Se é isso, pessoal, trazendo mais um vídeozinho de Black Ops 3, meus parceiros da série Nasce um Boneco E hoje, galera, o desafio, na verdade Não é nem tanto um desafio assim Hoje, o desafio é jogar bem de SMG, meus parceiros, vamos tentar fazer aí um Vamos ficar, como é a primeira vez que eu vou estar jogando de SMG Vamos tentar ficar positivo, começando devagar Não é a primeira vez que eu estou jogando de SMG No game em si Mas é a primeira vez que eu estou jogando aqui no meu canal Aliás, até não é nem a primeira vez que eu faço um vídeo de SMG Eu já fiz um, aliás, no canal do Might Ficou bem bacana, como vai dar, se você quiser Vou deixar o link na descrição Um gameplayzinho lá no canal do Might de SMG, cara Então eu estou trazendo aqui para vocês, pela primeira vez Um gameplay de SMG No meu canal, meu parceiro, e vamos ver se vai dar certo Pelo menos é a primeira vez que eu estou usando esse especialista Cadê a galera? Cadê a galera? Galera, não apareceu não, ó, SMGzinho aqui Primeira vez que eu estou usando esse especialista aqui, mano, não sei se vai ser uma boa Não sei se eu vou conseguir me dar bem com ele Espero que sim, ele é o Tempestade Ele dá um choquinho louco nas pessoas aí Vamos ver aí se a gente vai conseguir dar um choquinho louco nas pessoas então Eu geralmente, como sempre, ó Foda-se a primeira flag, foda-se Eu quero ir logo para a próxima já, ó Eu já vou assim aqui, ó Não quero nem saber a primeira flag não, vamos fazer isso aqui, ó Deixa eles virem por aqui assim Cadê? Pô, me baitaram dessa vez, hein Me foderam, hein Nós já vamos para o Bravo, então Eles fizeram a mesma coisa, galera Eles fizeram a mesma coisa, só que aí que eles não esperavam por isso aqui, ó Que que é isso, cara? O cara de pistola... Caralho, o cara me deu hit grill, velho Com o desigueiro aí, mano Que porra foi essa, rapaz? Eu fiquei até, tipo... Eu fiquei, caralho Vamos ver o que aconteceu aqui Olha isso, galera Que porra de pistola é essa, velho? É um teco só A pistola é um teco só, galera Parece que tem uma sniper com essa porra PÁ! Toma! Acabou Acabou a brincadeira É tipo uma doze Só que porra é... Mano, eu fui muito na sujeira agora E errei a sujeira Quase me foda por causa disso, hein Porque a sujeira aqui é ser o que? Nossa, achando que... De primeira, se eu... Ah... Ah! Valeu! Eu uso para não ativar isso aqui, meu filhão Já cansei de morrer para essa porra já Morro nunca mais Ah, mano, me campeão, cara Porra, mano Não morro mais para isso não, filhão Usa o bagulhinho para não... Para não explodir essa sua bait aí Isso aí, meu parceiro Vamos por aqui, gente, tá vendo? Ó O maluco ali atrás ali, ó Chega assim, ó Chega assim Ah, viado Viado, viado, viado Meu Deus do céu, galera Vamos lá Jogar bem é o quê? Jogar bem é ficar positivo, né, filhão? Aliás, isso aí foi até um desafio aí, ó De um dos patrões do JB O patrão que deu o JB aí Dos patrons que deu essa dica aí Esse desafio Ai De jogar bem Com qualquer SMG, filhão Ah, viado Isso deu bem, hein Ia explodir pra você Porque você não tá com esse Paraná Você deu sorte que eu vi o Paraná Eu ia explodir, hein, mano Porque você não tá com anti-bait, não Anti-bait Anti-bait que eu... Eita porra É inimigo? É inimigo, você rolou em Thunder? Esse trovão rolador? Rolou um trovão? Rola de trovão? Rola que dá choque? Calma, calma, calma Calma, meu parceiro Ó, ó, ó Você vai fazer o seguinte agora Você vai fazer o seguinte Vai ativar o especialista Você, pela primeira vez na tua vida Porco Porco, galera Porco Calma, calma Calma, deixa eu ver Calma Ele é porco porque Ele não atira na hora, filho Onde já se viu isso, cara? Isso é um absurdo O bagulho não atira na hora, filho O bagulho atira depois com delay Será que dá pra segurar? Se deixar pressionado? Vou tentar depois, filho Cara, porco Achei porco, galera Não atira na hora Vamos ver o que tem aqui Opa, ataque relâmpago Vamos esperar alguém Começar Liga da puta Vem, toma essa flag aí Eu duvido, vai Vai tomar Você vai tomar o pau? Você vai tomar, seu viado Cadê? Olha que ele tá tomando, JTB Já vou um em cada um Foda-se Vou matar ninguém, galera Matei ninguém, galera Falei? Isso aí, JTB Muito bem Agora, acredite se quiser Primeira vez que eu usei um ataque relâmpago na minha vida, galera Nunca usei Primeira vez, mano Pensei que ia dar certo aqui Porque eu vejo os caras fazendo isso Ê, viado Ê, cratão Pena que você coma Agora ficou Sem o seu Sem o seu paranauê, né Aí fica difícil, né Ah, meu cabelo, cara Pô, mano De onde esse cara surge? Vamos ver 8 barra 7 Tá positivo, tá bom, velho Tá positivo, tá bom, mano Porque, porra Não sou muito jogador de SMIG, não Tá vendo que eu tenho douradão aqui nela Mas, pô, mano Não sou muito jogador de SMIG, não, filho Ah, vai, vai Não tá usando anti-bait Toma Vem, irmão Vem, não Não vem, não Não vem nessa porra, não Que eu tô bolado com vocês, já Ah, mano Esse cara dessa pistola de 12 Tá me... Nossa Você tá me dando Nos neve, seu viado Você tá me deixando Nossa Você tá me deixando pistola, moleque Calma aí, velho Perdendo, bravo ou perdemos? O que ele falou? Perdendo? Não, perdemos Mano, você vai tomar uma porrada aqui, ó Filha da puta Viado Cadê? Cheguei roubando Cheguei roubando Eu sou ladrão Eu sou ladrão, cara Eu não gosto de trabalhar, não Não gosto de ir atrás do meu skill, não Eu sou ladrão Eu roubo mesmo Cadê? Eu vi você aí, tá? Tá ligado que eu tô ligado que você vai vir atrás de mim? Não veio, não, mano Mas, então, eu vou atrás de tu, mano Vem que eu vou atrás de tu Muito gostoso, né? Pegar um cara de bundinha Ah, tinha dois Morre também, vagabundo Morre também Morre também, filho da puta Calma aí Tranquilo, ó O cara vai subir aqui, ó Certeza Esse JB é muito pre... Dois de novo? É muita previsão dos deuses Fala aí, galera Fala aí Ah, meu Deus O cara já me viu Mano, se eu te matasse, velho Eu juro por Deus, mano Eu ia puxar essa tempestade Enfiar no cu daquele maluco lá atrás Aquele vacilão da porra Ó, 60 Calma, calma Deixa eu ver Ó Vai, mano Deu uma loucura de vez em quando De atirar de grande de SMG Eu mato, tá? Caralho, meu time Tá rushando com tudo Pra cima desses bonecos, hein, galera Tô gostando de ver, hein? Cês tão de parabéns mesmo Cadê? Já explodiu o Vant, né? Filha da porra Tem um aqui do lado Explodindo o Vant, galera Vai explodir Vant, não Tu não vai explodir Vant nessa porra, não Vai explodir também porra nenhuma, não Cê vagabundo E você aí? Cadê? Tomando C? Vambora, vai, vai Toma essa porra Toma essa porra Toma essa porra Vant disponível? GG, é nóis Opa, reirão, 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 galera Reirão Uh E aí? Seu vagabundo Cê é bom com essa arminha aí Quando, quando, quando Quando tu não deu o primeiro tiro, né? Deu o primeiro tiro, já era, filhão E você aí, ó Reirão também, ó Reirão pra nós Vambora, Chubi Vambora, Chubi Tão jogando bem Tão cumpriu o desafio do parceiro O parceiro falou Jogar bem de SMG Toma, vagabundo Toma, vagabundo Nossa senhora Peguei a fai na boneca Não, mano Os caras que ganharam Como que cês ainda conseguiram ganhar Seus vagabundo? Ó, 20 barra 9 Falei que ia que esse ia ficar show Falei que ia que esse ia ficar show Tá bacana 20 barra 9 De SMG, meu querido Esse foi o desafio do Hotline, aliás Um patrão do JB Falou ele Falou, ó Se cê conseguiu Vou te dar aqui esse barra Valeu, meu parceiro Eu duvido Mas vamo lá, né, mano Se bem de qualquer jeito Eu nunca joguei de SMG mesmo Vamo ver se a gente ganha Esse desafio aí, mano Eu acho que não vai ser tão difícil Eu já tô jogando bem, né, mano O cara não deu um desafio decente Jogar bem? Eu acho que eu tô jogando muito bem, cara Ó, vamo pegar aqui Ah, não No bem, galera Não era pra ter soltado o Vant agora Tinha que esperar um pouquinho de nada Podia morrer aí, ó Fica ligado, hein Ah, ainda bem que foi outro, galera Solta os dois Não sou faminha, não Não soltar as duas, não Calma, calma, estou bem Calma Ah, deu pane, né, vagabundo Deu pane, mas eu tô jogando em você, seu vagabundo Você pode dar pane, mas não pode se esconder Cadê? Por pouco eu te vi explotado, moleque Foi por muito pouco Foi por muito pouco Eu vou usar essa tempestade já já, mano Tempestade de choque no cu de vocês Só vim Que pré-fire monstro, hein, velho Tem dois Cuidado, vagabundo Tem outro Tem outro Espere ele aí, espere ele aí Boa, boa Bota carascão, bota os carascão Eu não vou botar, não, velho Cheio de medo aqui Ah, vagabundo, né, mano Tarde demais, parceiro Tarde demais porque eu liberei o repão Repão é nóis Repão é nóis, galera Matou a... Bota a cara mais uma vez, seu filha da puta Isso tá fudido Repão é nóis, galera Pera esse maluco Vem Sovinho Repão é nóis Com suas porra, suas brinks Bagulho muito ruim, galera Pelo amor de Deus, mano, bagulho Aê, galera, repão, galera Repão, corre não, vagabundo Corre não, que é pior, meu filho Matei dois, galera Ai, meu Deus Não corre do repão, não, filhão Não corre do repão, não, que é pior, mano O cara fica... Ele fica nervoso Ele fica bolado quando tu corre, seu vagabundo Não corre não, que ele fica puto Aê, jogando de SMG, meu querido Ó, ó Calma Eu já dou uns burstzão desses, assim, ó Porque eu tô ligado Quando o maluco tá longe é difícil Já tô ligado já Não corre não, seu vagabundo O repão tá indo atrás de você, mano, ó E não adianta usar coletão, não Porque ele explode o primeiro, explode o segundo Explode o terceiro, filhão Vem Vem, filha da puta Vem Vem Vem, fiado Vem, vem, vagabundo Vem, cadê Protótipo é o caralho, mano O cara tá com um protótipo Protótipo é só pra você, vagabundo Pra mim ele tinha uma cara... Ah, mano Eu já vacilei demais Vacilei, vacilei, galera Vacilei Então eu ganhei uma medalha de sarrada, hein Sarradona, ó lá Outra sarrada, galera Sarrada Eu sei que é sarrada, galera É só um trocadilho Ai, meu Deus O cara aqui em cima, galera Mata aquele lá, foda-se Ah, mano, pelo amor de Deus, cara Ah, cara Pelo amor de Deus Vamos pra cá 36, barra 14 Cadê? Tá show de bola Jogando muito Ai, meu Deus Ai, calma Segura Só corre Faz isso aqui, ó Já vê Não tem por que você perder Não tem por que você se matar E atrás com esses malucos, não, velho Agora tem por que os caras Tão tomando a flag Matou? Mata esse maluco aí, fi Ah, velho Não, cara Não faz um negócio desse Com seu mano J.B. Wilson, não, mano Pô, os caras Tão tomando a brava com Com força Tão vindo com força Joga um parâmetro aí, vai Esse explode Ó, o cara deu um pano Panou pra cá, filhão Pana logo pra cá Pana pra outro lugar Aqui é panar, pana pra outro lugar Vagabundo Ai, meu Deus do céu, velho Eu morri como aqui? Deixa eu ver Deixa eu tentar entender aqui Tá, o cara de quechiva Essa porra, velho Ó, vante inimigo Ó, caralho Não vem com esse papo É cima de mim, não, mano Tô usando sua coisa aqui Nem à toa, não Nem à toa Tô usando essa porra, não Calma aí, J.B. Tranquilo Calma Calma Então, vamos assim, ó Ó, ó Vamos assim, ó Será? Ai, mano Ah, J.B. Não começa a bonecar, não, cara Você tava jogando bem, cara Vambora, galera Vambora Isso aí, mano Isso aí é a marca do Voltar a jogar bem Já entra assim, ó J.B. Ah, caralho Olha que cara safado, galera Ah, não, cara Eu tomei choque, galera Meu Deus do céu Ele não devia tomar choque Se eu dou choque Eu não devia tomar choque, mano Devia ser imune choque Ai Vou morrer, mas eu Cara, puta Não vou morrer, não Não vou morrer, não Ia falar Eu vou morrer mais Só que eu não vou morrer, não Eu não vou morrer nessa porra, não Eu vou morrer sim, cara Mano, eu vou usar essa porra rápido 136 tickets Vou botar a cara aqui Não vai, seu filho da puta Bota a cara aqui, vai Vai, previsão dos deuses Cadê? Seber eu dou caralho Ih, fudeu, galera Fudeu, galera Fudeu muito, galera Fudeu muito, galera Vem, vem com o Seberão pra mim Vem, vem, vem Só vem, seu vacilão Só vem Seber é o caralho, filhão Porra Pô, não sabia que ele estudei rápido assim, não Arrisquei, galera Arrisquei, tá Só que o cara, quando ele é bom Ele arrisca e ele acerta Ai, meu Deus Só que por isso que eu sempre erro, né Calma, calma Sempre que eu erro Ai, vagabundo De hater, mano Porra, hater Eu até pergunto Desse hater desses peda-porra Cadê? Agora já tá tarde 192 tickets É mais fácil ir pra cima desses malucos? Fazer eles engolirem esse hater deles Mano, muito mais fácil Cadê? Calma Deixa eles engolirem essa porra Faz eles engolirem Faz eles engolirem tudo Ó Ai, viado Ai, viado, né, mano Caralho O cara não parou nem de usar o fogaréu do capeta ali Não tinha como mesmo Então é isso aí, ó 196 tickets Acabando a partida Eu espero que tenham curtido esse vídeo aí, galera Ganhar uma partida de virada Que é o mais gostoso Mais delícia Vou pegar Final Boneco Kill Pegue aí, galera Não Tem mais um Mais um Mais um Mais um pra nós Mais um pra nós Final Boneco Kill Ai, meu Deus Cadê? Ah, não tem não Já virou de pau já Ah, o cara aqui que pegou do meu lado, velho Esse pau até aparecia na câmera dele Parecia porra, né É isso aí, galera Espero que tenham curtido esse vídeo Se gostou desse like Se favorito O que você quiser fazer Pra dar aquela força Pro J.Bilson Eu vou estar ajudando muito Acho que eu joguei bem, né Acho que eu cumpri o desafio do Hotline aí Então, confere aí, meu parceiro Se você achar que eu cumpri Vamos ver aí, né E é isso aí Se quiser montar um prazer Se você quiser melhor Preciso, melhor atendimento Link na descrição E claro, se quiser ser o patrão do J.B. também E a gente vai ter um papo mais direto aí Tal como muitos outros aí No grupo do J.B. Sniper aí A gente vai ter várias interações aí Lá no grupo Posto sempre as novidades em primeira mão Então, é um meio de me ajudar aí E eu dar uma recompensinha pro pessoal Não é muita coisa Mas eu posso dar essa recompensa aí Que é um contato um pouco mais direto Beleza, galera? Então, confere aí Tem outras recompensas também aí Confere aqui Se você quiser se patrocinar o J.B. Beleza? E é isso Muito obrigado a todos De esquecer esse vídeo Aquele abraço Fui